Música Toda gata deveria virar fora Não usar corrente e coleira Se divertem nos torturando E nos fazendo pensar besteira Deve ser algo nas cadeiras dos barbeiros Ou quem sabe naquelas oficinas Deve ser algo no carro Deve ser algo no carro Para cada sem vergonha Cabra existe uma santinha Cabra para cada dominador Cabra existe uma putinha Música Para cada dominador Não existe uma putinha Para cada mercador Para cada sem vergonha Existe uma santinha Chibi! Quiriquipa, quiriquipa que bom, bom, bom Bom, 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 bom